Aqui minha gente, o vídeo de hoje é minha esposa aqui fazendo um patê. Olá meu povo, nosso povo né amor? É, aqui tá... Resulvi fazer agora mesmo minha gente, eu resolvi fazer... Os ingredientes aqui ó. É, aí eu vou maquiar, aí eu vou botar aqui cebolinha coentra porque eu quero mesmo né, botar, eu acho bom essas coisas né, pra temperar mais né. É, fica mais gostoso. Mas leva cenoura, é, cebola, maionese né, colocar um pouco também de pimenta do reino pra ficar gostoso né, É, bem pouquinho, uma pitadinha de azeite né, um pouquinho de azeite né, aí tá aqui a sardinha, agora vamos... A massa né, primeiro. Depois de amassar vai... É, eu tirei, eu botei só um pouco do molho sabe, da sardinha, não botei tudo não. Mas se quiser colocar né. Aqui minha gente, minha linda esposa aqui trabalhando, fazendo essas verdadeiras delícias. As delícias. É, é o patê. Você vai comer com... Pate e sardinha. Com qualquer coisa, com pão. É, é, eu vou comer com cuscuz neste ano. Com cuscuz. Vou botar aqui com um pouquinho, com pitadinha de sal né, porque a sardinha não tem sal né. É. Mas a maionese já tem. Aí vamos agora acrescentar aqui, cenoura né. Olha, um pedacinho de cenoura. Quem quiser acrescenta mais né. É. Então cebola, cebola de cabeça né, cebola seca, então eu vou botar porque eu quero mesmo botar cebolinha com ele, que eu acho muito bom essas coisas né. É. Vou acrescentar isso aqui e vamos lá, botar uma filézinha de maionese né, e vai botando o tanto que a pessoa quiser maionese. Vou mexer depois pra saber se já tá bom. Vou botar um pouquinho de pimenta do reino pra dar um saborzinho né amor. É. Tudo aqui eu bota aí negra. É. Vai só aumentando a verdadeira delícia. É mais saboroso né amor. É. Isso aí vai moer né negra. É, esse negocinho que moe. Olha, tá aí, tá vendo né. Tá vendo. Né, coisa pouca né. Vou colocar também um fiozinho de azeite, de pouquinho. Um pouquinho de azeite. É. Só pra dar um saborzinho. É. Já pescada, a sardinha, seja uma pescada, uma sardinha já tem o molho né. Mas eu tirei uma parte do olho dela, não botei tudo não né. Uhum. Do olho. É. Isso deve ficar gostoso de projeito assim. Uma verdadeira delícia. Uma verdadeira delícia mesmo. Essas coisas que minha negra faz, eu gosto demais. Tem aqui o maionezinho. Tá comendo com o pão, é uma delícia né amor. Ah, mas isso aí eu quero... Aquela estorrada também. Estorradinha né. É. Até com o gulacha seca isso vai. Aí depois ainda vai. Pronto, aí já tá pronto. Aqui, isso aí eu vou tá no pão e comer. Aí não vai mais pro fogo. Não. Aí já tá pronto. É só assim né. Porque tudo como. A cebola come crua né. A... Como é que diz? A cenoura também né. A sardinha também né. Coentro, cebolinha também. Olha como fica bom. Deixa eu pegar o pão aqui. Deixa eu pegar o pão aqui. Deixa eu pegar o prático assim né. Agora é ligeiro ainda também. Mas aí é o pão negra. Eu já tô com vontade de comer um bocado. Eu vou pegar o pão porque não tem torrada. Não tem arroz pronto agora. A gente tem arroz ali né amor. Um pãozinho francês. É tudo de bom né. Deixa eu pegar aqui. Uma pata. Tá tudo bom. É ver minha negra experimentar esse patê aí hoje. Primeiro que eu. Sempre eu que experimento primeiro. Mas agora ela vai experimentar primeiro que eu. Agora eu sou o câmera. Aí eu tenho que esperar agora. É verdade. Já não tá se dizendo que quem filma aí fica. Depois você come né. Ah é. Olha abre o pão assim né. Uma verdadeira delícia. Neguimor né. Chega mozinho. Você vai pegar a câmera. Letícia agora vai trabalhar na câmera. E eu vou fazer meu sanduíche. Gostoso negra. É gostoso amor. Uma verdadeira delícia. Verdadeira delícia. Agora fica gostoso viu. Eita. Fazer aqui uma louca aqui que cabe. Vou fazer uma louca. Hum. Muito bom. Agora que recheou mesmo. Gostoso. Eu gosto de coentro e gosto de cebolinha. Agora quem quiser não gosta. Nem o coentro dá cebolinha né. E a sardinha com o que é gostosa né. Ah. Tudo se come mesmo não precisa. Tanto isso. Eu sei tanto trabalho para fazer o patele. O que é ligeiro né. Vocês viu aí. Corrido. Bem rapidinho. De um palito. Já estamos comendo. Nunca vi uma rapidez dessa. Eu botei bem pouquinho sal. Não ficou bom? Uhum. Uma verdadeira delícia esse aqui. Prático de fazer. De um gelo e gostoso. Que gostoso. De um gelo e bom. Muito bom. Muito bom. É prático. Se vocês for fazer em casa. Não demora nadinha. Nos tantos de uma pronta. E muito deliciosa. Fazer um lanchezinho. Não comer com o cuscuz né. O cuscuz eu vou comer com o cuscuz. Eu acho que é gostoso né amor. Também. Seu bom com tudo. Pão. Torrada. Tudo né. Tudo que vinha é lucro. Uma verdadeira delícia. Uma verdadeira delícia. Muito gostoso. Daí antes de início eu vou comer cuscuz. Mas eu vou experimentar com cuscuz ele. Para ainda. É bom com tudo nega Sofia. Deixa eu pegar aqui. E aí nega. No cuscuz. Já estou aqui com cuscuz. Ai eu achei que é bom demais. Com tudo é bom né. Tem até uma ardorzinha com pimenta de pimenta do queijo. Fica bom. Está uma delícia não tá. Já tinha tomado café aí. E agora com esse patê aqui. Eu já comi um pedaço de pão com ele. E dois para comer mais ainda. Que é muito gostoso. Mas vou deixar agora para a letícia e as meninas. Que ainda não comeram. Elas vão provar também. Não é nega. Uma verdadeira delícia. Está bom. Pois é minha gente. É um videozinho bem simplesinho. Que eu pensei que ia ser o negócio mais demorado. Mas foi tão ligeiro. Que eu achei uma vantagem. A pessoa fazer um patê em casa. Para a pessoa comer. Que é muito rápido. De fazer. E muito gostoso. Nutritivo né. Não é nega. Peixe, cenoura. Tudo bom né. Tudo bom é. A saúde da gente. E é mais um video que nós estamos apresentando aqui. E até o próximo video. Se Deus quiser. Um abraço bem carinhoso para todos vocês. Que acompanham o canal. Do nosso canal. É verdade. E todos vocês fiquem com Deus. Tchau gente. Tchau minha gente. Um abraço a todos vocês. Sempre aqui. Minha linda esposa aqui. Deixa eu sentar bem pertinho dele. Chega. Chega. Estou longe né amor. Comendo patê né amor. Pois é minha gente. Saiu um beijo agora. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Um abraço bem carinhoso. Tchau gente. Um abraço a todos vocês né. E obrigado por tudo. Pelo comentário lindo. Que manda para mim. Eu acho lindo. É minha nega. E agora vamos comer patê né. Eu gosto. Eu sei se pode ser o sério. Comigo que eu gosto como eu estou comendo. Isso aí é bom com tudo nega. Que é gostoso demais.